A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Deus está no tempo Maior e potente Diante de mim nos mostremos Evidentemente Sermos consagrados Ao Tão 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 Está no tempo, sob o benefício, recebemos de seu sangue. O poder eterno foi o sacrifício, e na cruz morreu, exaio-me. Escolheu e sofreu como tal suplício, Cristo está no tempo. Venho como o tempo, Cristo do Divino, nossos corações habitar. Mestre incomparável, dá-nos teu ensino. Amém. 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 Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está Firme em Ti Porque Ele confia em Ti Senhor Eu estou no meio do Teu povo Quero escutar o que dizeres a Deus Por que falares de casas escolhidas Pelo Espírito de verdade Que o mundo não pode receber A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes Pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor Que a vida a Tua verdade me ensina Se eu temer a Ti, Senhor Tu me ensinarás o caminho O que eu vou escolher E minha alma pousará no bem Que me dá-te fazer E minha alma pousará no bem Que me dá-te fazer O que eu vou escolher E minha alma pousará no bem Meus olhos em ti estão Pois sei que me guardarás O teu segredo é Para quem te ama Não me confundirei Em ti esperarei E da verdade eu testemunharei Testemunharei Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está Firme em ti Porque ele confia em ti Senhor Queira, queira Levará a preciosa semente Quem irá, queira Levará a preciosa semente Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sim Com alegria Com alegria Trazendo consigo seus olhos Trazendo consigo seus olhos Eu irei, irei Levar a palavra de Deus Eu irei, irei Eu irei, irei Levar a palavra de Deus Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sim Com alegria Trazendo consigo seus olhos Trazendo consigo seus olhos Aquele que leva a preciosa semente CoincidRichni Trazendo a permitida E celebramente Proasma Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata. Nós queremos, nessa hora, dar início a este culto fazendo uma oração. Queremos convidar a igreja a estar de joelhos ou da forma como você puder estar. E a você que nos visita, se desejar nos acompanhar nesse gesto, temos um momento de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, pelo clamor pelo sangue de Jesus, em busca da comunhão. Vamos ajoelhar nesta hora. Clamamos, nosso Deus, pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Desejamos o perdão, Senhor, dos nossos pecados. Confessamos as nossas culpas ao Senhor. E sabemos que Tu és misericordioso. Dá-nos o perdão, a libertação, a comunhão. Ó Deus, e que o Teu Espírito seja derramado em nossos corações, renovando a alegria, a paz. Ó Deus, que esta comunhão seja um renovo e saúde para a nossa alma. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade, cantando um louvor ao Senhor. Perdoa-me, Senhor, Tomo pelo sangue de Jesus Quero renovar A minha comunhão Perdoa-me, Senhor Quero depositar O meu coração Sempre teu altar Visita-me Com o teu Espírito E faz-me habitar Ao teu lado eternamente Amém. Louvado seja o nome do Senhor Nós continuaremos adorando ao Senhor E o Espírito Senhor alegrando a nossa alma Vamos cantar mais um louvor ao Senhor O Senhor Cristo é resposta ao pecador Cristo é a resposta ao pecador Salva e batiza E também cura Oh, aleluia Dá glória a Deus Isso é a resposta ao pecador Isso é a resposta à nossa dor Salva e batiza E também cura Oh, aleluia Dá glória a Deus Oh, aleluia Dá glória a Deus Amém Bendito seja o nome do Senhor Nós teremos agora uma oração de adoração ao nome do Senhor por um de nossos pastores Senhor, nós glorificamos ao teu nome Meu Deus, pela alegria da tua salvação Por tua graça derramada que temos alcançado a cada dia Por tua palavra que é viva e eficaz Que tem alcançado os nossos corações de maneira maravilhosa Temos instruído Tem sido o nosso sustento a cada dia Te bendizendo e te adoramos assim, meu Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Vamos estar adorando ao Senhor com mais um louvor Amém 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 Mais e mais Até o dia Dia perfeito Chegar Com a luz da aurora Minha vereda Vai brilhando mais e mais Até o dia Dia perfeito Chegar Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos agora dar a continuidade. Nós vamos à palavra de Deus. Nós estaremos lendo nesta noite No livro do profeta Isaías Capítulo 37, versículo 3 Se você tiver a Bíblia em mãos Querendo nos acompanhar na leitura da palavra Abre a sua Bíblia E caso você não tenha O texto estará sendo projetado na tela Estaremos todos lendo agora o texto do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 3 Amém? Leamos E disseram-lhe Assim diz Ezequias Este dia é dia de angústia E de vitupérios E de blasfêmias Porque chegados são os filhos ao parto E força não há E força não há para os dar a luz Meus irmãos A palavra de Deus Ela é um ensino E é até um estímulo para a vida do crente Naquilo que são as experiências alcançadas Diante de Deus No processo da salvação Não importa a postura do homem Na sua função Na sociedade Ezequias O profeta aqui Isaías O rei Ezequias Você Eu Todos na qualidade De servos de Deus Na sua responsabilidade No seu desejo de caminhar E de agradar ao Senhor O importante na vida do crente É você ter uma vida Em que você possa agradar ao Senhor A vida aqui A Bíblia nos apresenta Um momento De aflição De prova Na vida do povo de Israel Especialmente aqui Uma experiência vivida Pelo rei Ezequias A Bíblia nos apresenta O rei Ezequias Como um homem Zeloso da palavra Zeloso do culto Que temia a Deus Que buscou Ali nos seus dias de governo Fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor E a palavra diz que Nesta obediência Nesta dedicação Ezequias prosperou no seu reino Venceu algumas batalhas E Deus foi com ele Ao 14º ano do seu reinado Ele tomou uma decisão Porque o rei da Síria Senaquerib Ele subjugava a nação ali de Israel E a palavra diz que Então Ezequias tomou a decisão Eu não vou viver mais Essa submissão Essa escravidão E ele Então ele Rompeu Esse domínio E a palavra diz que Ao romper Este domínio O rei Senaquerib Se levantou Com um grande exército E veio contra ele Há uma coisa Que muitas vezes Acontece Na vida do crente Vamos colocar aqui Ezequias Como o crente Quando ele vê Aquela situação Às vezes A pessoa fica Na sua aflição E ele começa Às vezes A questionar Determinadas situações Mas senhor Por que? Senhor Eu tenho sido fiel Eu obedeço a palavra Eu busco ao senhor Eu tenho meu zelo Pelo culto Tenho vivido Meu compromisso Por que a prova? Por que a luta? E Ezequias Passou por este momento Que é próprio De muitas De qualquer um de nós Às vezes Na nossa caminhada Porque Deus Está nos dando Um ensino Nesta jornada Ele nos está Ensinando O processo Da salvação E é isso Que estava se cumprindo Na vida de Ezequias O importante é Como você Irá agir Como você Irá Buscar a face Do senhor Neste momento Ezequias Em um primeiro momento Ele tomou Ali uma decisão Que foi uma decisão Mais própria Da sua razão Ele Quando viu A luta O tamanho Do exército A sua condição Seu recurso Que era pouco Ele Buscou ali Agradar Ao rei Da Síria Ele pegou ali O ouro Que havia ali No templo Prata Juntou ali O que ele podia Juntar ali De riqueza Que nem era dele Era do senhor E ele Mandou entregar Tudo aquilo Ao rei Senaquerib Mas isso não Aplacou A ira De Senaquerib E ele Veio Cercou a cidade E ele faz Uma afronta Uma afronta Ao rei Ezequias E ele Disse assim Por que você Tem se levantado Contra mim A sua rebeldia Contra mim É a sua fé No seu Deus Por acaso Seu Deus Vai poder Te defender Como Os outros Povos Que eu Dominei Os deuses Que deles Não puderam Defender Acaso O teu Deus Vai te defender E Ezequias Diante daquela Situação Ele temeu E ele Entendeu uma coisa Não há acordo Com o inimigo Não há acordo Que nós possamos Alcançar Que possa lhe trazer Tranquilidade E solução Para os nossos Problemas Muitas das vezes O crente Numa primeira Às vezes Situação Da sua prova Ele tenta buscar Na sua razão A resposta Para a solução Dos seus problemas Mas a razão Nunca foi solução Para a vida Do crente A partir daí Quando Senaquerib Faz a sua afronta E que Ezequias Então Tumou ali Ciência Da sua condição Ele se lembra Do Senhor E ele então Ele se volta Para Deus E ele clama Ao Senhor E diz Senhor A afronta É contra o teu nome É contra o teu povo É contra o teu reino E ele então Ele envia Ao profeta Isaías E ele fala assim Olha Essa é a afronta Clama ao Senhor Para que O Senhor O Senhor Dê resposta Meus irmãos E a resposta De Deus Para O rei Ezequias Foi assim Olha Ele não entrará Nessa cidade Ele afrontou A mim E Eu vou julgar Esta causa Meus irmãos A segunda iniciativa Que Ezequias Toma É a iniciativa Da fé Esta Agrada Deus Quando o homem Ele se volta Para o Senhor Ele se submete A Deus Ele entende Poucas são As minhas forças Diante dos meus projetos Porque na realidade O que está em jogo? Está em jogo A nossa comunhão Com o Senhor E tudo aquilo Que Deus quer Acrescentar A nossa vida São os filhos Que estão Para vir à luz E Ele Não há força Para os dar à luz Como pessoas Nós temos muitos projetos Pelos quais Nós oramos ao Senhor Nós buscamos a Deus Muitas vezes O inimigo se levanta Para dizer assim Não vai ser assim Não adianta você confiar em Deus Porque Eu vou me opor E não há quem possa Impedir Como igreja Nós temos um projeto O projeto Que é o projeto Da salvação Nós queremos viver a salvação Nós queremos estar preparados Prontos Para a volta de Jesus E o inimigo também Se levanta E diz Olha, você não vai conseguir Você não terá forças Para isso Você não tem recursos Para isso Mas Deus tem resposta Para a vida Daquele que se volta Para Ele Porque às vezes Nós podemos até errar Às vezes tentando Alternativas da razão Mas nós logo aprendemos Que só a fé É que vai ser Ali o agente De solução Para os nossos problemas Quando Ali o rei Ele manda Ao profeta Que é tipo Do Espírito Santo Ele alcança A resposta De Deus O homem Quando ele Se volta Para Deus Ele busca O Senhor Ele busca A direção Do Espírito Santo Ele alcança A resposta De Deus Que traz paz Ao seu coração E é o Senhor Que vai ordenar Olha Ele não vai Impedir Os projetos Ele não vai Impedir A sua bênção Ele não vai Impedir Que a igreja Ela possa Gerar filhos Porque a igreja Ela tem essa missão Gerar filhos Para o reino Ela tem Como objetivo Gerar Aqueles que vão Estar preparados Que vão herdar Uma vida eterna E nós estamos Trabalhando por isso Porque nós estamos Trabalhando em função Da nossa própria salvação E tudo mais Quanto o Senhor Desejar acrescentar A nossa vida Esta é a nossa confiança E é interessante Que muitas das vezes O adversário Vem Para tentar te abalar Na fé E na sua confiança Em Deus Mas nós Quando nos voltamos Para Deus Nós vamos ter Resposta dele E entender Aquilo que ele Tem permitido Na nossa vida Às vezes Nas nossas provas E daquilo que ele tem Como resposta E direção De paz Para o nosso coração A palavra nos diz Lá Na carta aos filipenses Verso 6 Do capítulo 1 Ela diz assim Que Aquele Que em vós Iniciou a boa obra Concluirá Até o dia De Jesus Cristo Meus irmãos Deus Iniciou Uma boa obra Na nossa vida Por que ele é boa obra? Porque Ele é a saúde Da nossa alma Essa boa obra É a saúde Da nossa casa Essa boa obra É a certeza De que Podemos em Deus Estabelecer projetos Não só para esta vida E projetos Para a eternidade Que Em comunhão Com o Espírito Santo Nós alcançaremos A vitória Mesmo que O inimigo Se levante Para fazer oposição Mas Isto é de Deus É do Senhor Que nós Sejamos bem-aventurados Na nossa vida Na presença dele E a medida Que nós Assim o fazemos Nós vamos descobrindo Porque O Senhor Iniciou uma boa obra Em nós E na nossa casa E nós iremos Dentro deste cuidado Alcançar A vitória Temos que usar Os recursos Certos Temos aprendido Do poder Manifesto Pelo Senhor Quando usamos Os meios de graça Nós Temos a direção Do Espírito Santo Nós temos um Deus Em que nós Inteiramente Podemos confiar E alcançar A vitória Tão desejada Meus irmãos Este É o processo Da salvação No qual você Tem que se entregar Nas mãos do Senhor Nunca faça Acordos Com o inimigo Nunca tente Agradar Seja O inimigo Sejam homens Agrade ao Senhor Para você Ter uma vida Vitoriosa Tudo que você Precisa É ser agradável Aos olhos de Deus E ser dependente Dele Porque dele Virá a resposta A solução Dele virá a vitória Louvado seja O nome do Senhor Isto para nós É um ensino de vida Põe em prática Exercite a sua fé Tenha sua confiança Em Deus E tome posse Da sua vitória Porque o Senhor É vitorioso O Senhor É o nosso Deus Louvado seja O nome do Senhor Nós vamos Agora Adorar ao Senhor A este Deus Que dá Conclusão A 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 conclusão Que tem um projeto Na nossa vida Que se chama Salvação Vamos cantar Mais um louvor Em adoração Ao nome do Senhor Em nada A minha fé A minha fé Senão Na graça De Jesus No sacrifício Revivô No sangue No bom Redentor A minha fé E o meu amor Estão firmados Estão firmados no Senhor Se não lhe for sua face ver Na sua graça vou viver A cada dia sem falhar Sempre de nele confiar A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Seu juramento é muito leal A briga-vindo temporal Ao me ser própria tentação É Cristo a minha salvação A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Assim que o seu carinho Soar irei com ele me encontrar E gozarei da redenção Com todos que no céu estão A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Amém! Glória a Jesus! Nós vamos chegando ao final deste culto E nós vamos orar Lembrando de uma coisa Seus planos Seus planos, projetos Naquilo que Deus tem para a sua vida Não abra mão Lute com o Senhor E busque nele a sua vitória Vamos agora colocar diante do Senhor a nossa vida Coloca a sua vida, o seu lar Plame ao Senhor Porque dele vem a vitória Amém! Deus amado Nós adoramos o teu nome, Senhor Te exaltamos Pela tua fidelidade Pelo teu cuidado Pelo teu amor Para com as nossas vidas Que nos livra dos males E das investidas E nos traz a vitória, Senhor Que assim o Senhor nos faça Como servos vitoriosos Como igreja vitoriosa Virtuosa em gerar vidas para o teu reino Ó Deus, nós assim oramos a ti, Senhor Que tu abençoes A cada um daqueles que conosco Participam deste culto E que o Senhor possa assim Suprir toda necessidade E em teu nome dizemos Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus O amor de Deus O nosso eterno Pai E que as santas, doces e benditas Consolações do Espírito Santo de Deus Repouse, irmãos, sobre vós E sobre todo o povo de Deus Sobre a terra Hoje e eternamente Amém Amém Nós queremos agora deixar alguns avisos Nós temos para o contato Para você que está no exterior Nós temos o QR Code para atendimento E você pode direcionar a câmera do seu celular E poder entrar assim em contato conosco Será direcionado Será assistido na sua necessidade Nós temos também o QR Code para o envio de experiências Aquilo que Deus tem feito na sua vida Nós queremos tomar conhecimento E juntos glorificar o nome do Senhor Conte a sua experiência Aquilo que tem marcado a sua caminhada Nós temos também um telefone 0800 70 73 076 Para que você possa entrar em contato Um de nossos pastores estará te atendendo 24 horas por dia Seja qual for a sua necessidade Alguma dúvida Se você precisa de uma oração Nós queremos estar te ajudando O importante é que você tome posse da sua bênção no Senhor E há também um QR Code para você estar se comunicando com a igreja Nós assim nos despedimos De todos com a paz do Senhor Jesus O que você está se comunicando com a igreja O que você está se comunicando com a igreja